O levantamento da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, a SEJUSP, ela mostra um aumento de 30,87% no número de furtos de veículos na nossa região entre os meses de julho e setembro de 2024. Já o número de roubos de veículos caiu 48,14% em comparação ao mesmo período do ano passado. O número de furtos de veículos na região aumentou 30,87% nos meses de julho, agosto e setembro de 2024 em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo dados do Observatório de Segurança Pública e informações da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, entre julho e setembro de 2024, a região teve 106 veículos furtados. Em 2023, foram registradas 81 ocorrências. De acordo com a SEJUSP, o município de Passos teve alta de 62,5%, passando de 32 registros no terceiro trimestre do ano passado para 52 ocorrências de furtos de veículos entre julho e setembro de 2024. Além de Passos, outros 10 municípios da região também registraram aumento no número de casos de veículos furtados. Destaque Paraguapé, que teve sete ocorrências entre julho e setembro deste ano. Em 2023, a cidade não teve nenhum registro de crime dessa natureza. Os municípios de Piuí, com cinco casos, Alpinópolis, Carmo do Rio Claro e Cássia, com três, e Ibiraci e São José da Barra, com um registro. Esses municípios apresentaram estabilidade no número de ocorrências nos dois períodos pesquisados. De acordo com a Secretaria, as cidades de Claraval, Doresópolis, Fortaleza de Minas, Pimenta e São Roque de Minas não registraram casos de veículos furtados entre julho e setembro deste ano. Por outro lado, o número de roubo de veículos na região, segundo dados da SEJUSP, teve 14 ocorrências entre julho e setembro deste ano. Queda de 48,14% em comparação com o mesmo período de 2023, quando registrou 27 casos desse tipo de crime. O município de São Sebastião do Paraíso teve três registros de roubo no terceiro trimestre deste ano, seguido por Ibiraci, Itamogi e Passos, com dois casos. Já as cidades de Alpinópolis, Bom Jesus da Penha, Capitólio, Monte Santo de Minas e São Tomás de Aquino registraram uma ocorrência cada. De acordo com a SEJUSP, os demais municípios da região não tiveram registro de veículos roubados no período pesquisado. De acordo com o Código Penal, o crime de furto é subtração de algo móvel pertencente a outra pessoa para si ou o trem. No caso do roubo, para subtração do bem, há um emprego de grave ameaça ou violência contra a pessoa ou por qualquer outro meio que reduz a capacidade de resistência da vítima.